O motociclista bateu em um carro hoje à tarde na BR-369, aqui em Londrina, e teve ferimentos leves. O movimento de veículo ali, né, era bastante intenso no momento do acidente. O piloto da moto sofreu apenas pequenos cortes nas mãos e também no rosto. O motorista do carro nada sofreu no acidente ocorrido na Zona Oeste, sentido Cambé-Londrina, na BR-369. Sabe aquela história de ver o semáforo nu, amarelo, e tentar arriscar? Aí a coisa pode dar errada, como aconteceu aqui no cruzamento da BR-369, a Tiradentes com a Jockey Club na Zona Oeste. Ao tentar cruzar o amarelo, a moto acabou batendo contra o veículo que fazia o sentido contrário, entrando para a região do Leonor. Eu fui para o centro, voltei e passei o sinal, estava verde, aí quando passou o amarelo, já estava passando. E a releguente cruzou? Ele entrou, aí eu bati nele. Na hora aí, você correu sangra aí no teu rosto? Eu bati no carro dele, eu não consegui frear, né? Mas você viu que estava amarelo para você, ou estava verde? Ele estava verde, quando eu passei estava verde, ele virou amarelo na hora que eu passei. Ali você acha que quem errou nesse caso? Aí eu não sei, né? O certo ele tinha que segurar o amarelo, né? Eu passei o amarelo, né? Mas você está bem? Estou bem, graças a Deus, me ó, né? E a moto estragou bastante? Ah, estragou, mas vamos fazer o quê, né? Já conversou com ele? Como é que ficou ele? Já? Não sei o que ele vai fazer. Talvez chega no acerto aí, né? É, vamos trabalhar de novo, vamos conseguir de novo, né? Na hora da colisão, o movimento era intenso de veículos, principalmente de caminhões. Segundo o socorrista do SEAT, devido a este trânsito todo, foi necessária a ida de um caminhão do corpo de bombeiros para evitar novos acidentes. Praxe aí, acidentes envolvendo vias aí de grande fluxo de veículos e alta velocidade, o nosso caminhão de combate a incêndio e resgate acaba dando esse suporte aí, colocando a viatura em posição de sacrifício para que a equipe do SEAT aí consiga fazer o atendimento de forma segura, evitando aí que outros veículos possam atropelar aí a guarnição.